Caminhando pela praia perto do farol Descalço na areia vendo o cor do sol Estava só pensando em me distrair Procurando algum lugar para me divertir Foi quando dei um close pro seu olhar Fiquei paralisado só de pensar Em tantas coisas lindas que Deus criou Fez o céu, o mar, a terra e o nosso amor Valeu demais Foi como a onda que passou Vem minha flor O seu olhar me conquistou Valeu demais Foi como a onda que passou Vem minha flor O seu olhar me conquistou Caminhando pela praia perto do farol Descalço na areia vendo o cor do sol Estava só pensando em me distrair Procurando algum lugar para me divertir Foi quando dei um close pro seu olhar Fiquei paralisado só de pensar Em tantas coisas lindas que Deus criou Fez o céu, o mar, a terra e o nosso amor Valeu demais Foi como a onda que passou Vem minha flor Vem minha flor Seu olhar me conquistou Valeu demais Foi como a onda que passou Vem minha flor O seu olhar me conquistou O seu olhar me conquistou Valeu demais Valeu demais Foi como a onda que passou O nosso amor O seu olhar me conquistou Valeu demais Foi como a onda que passou Vem minha flor Vem minha flor Vem minha flor O seu olhar me conquistou Amém